Em Marrocos, o julgamento contra 24 saraões acusados da morte de 11 polícias marroquinos terminou com pesadas penas. Oito dos arguídos vão ficar em prisão perpétua, quatro foram condenados a 30 anos de detenção e outro a 25 anos de prisão. A pena mais leve foi de dois anos. Os arguídos foram julgados num tribunal militar durante nove dias sem interrupções. Depois da leitura da sentença, os condenados não se manifestaram, mas os advogados garantiram que este foi um julgamento político e não criminal. O caso remonta a novembro de 2010. Na altura, as autoridades marroquinas tentaram desmantelar um acabamento em Gedim e Zik, onde estavam milhares de saraões em protesto. A intervenção acabou em violência e 11 polícias morreram. Recorde-se que o Sahara Ocidental é um território controlado pelo reino de Marrocos desde os anos 70, mas há muito que os saraões reclamam a independência.